E muito sintonizado ainda com a política nacional e do nosso Estado. Quero cumprimentar e mandar um abraço aqui ao povo de São Benedito, uma carinhosa cidade que sempre me acolheu desde quando eu era deputado estadual. Temos uma história muito grande na cidade de São Benedito do Sul. História não só de obras, de serviços, mas história de amizade. Eu acostumei a fazer na minha vida não só política, mas construir laços de amizades importantes. Perdi dois grandes amigos recentemente, em São Benedito do Sul, o ex-prefeito Cláudio Amorim, e perdi agora há pouco tempo o vereador Cícero da Ambulância, lá no Distrito de Igarapéba, duas grandes figuras que eram, de fato, meus amigos, amigos cordiais. Na política eu aprendi a construir os laços políticos, as pontes que ligam os políticos. Eu acho que a questão da amizade sempre foi algo que nossa família construiu ao longo dos anos na política pernambucana, e eu gosto de cultivar amizades quando vou passando pelos lugares. E estou à sua disposição hoje aqui, cumprimentar meu irmão Valdemar Oliveira, que é advogado, nos acompanha aqui hoje, está conosco. Provavelmente um novo quadro político para a história de Pernambuco. E todos que nos acompanham hoje aqui, um forte abraço. E estou à disposição da bancada para os que forem feitos a nós. Estaremos dispostos a responder e a debater com o povo de Igarapéba, do agréstico pernambucano, e do nosso querido Estado de Pernambuco. Bom, deputado Sebastião Oliveira, antes de começar exatamente com essa série de perguntas que o povo quer saber, deixe-me cumprimentar agora o ilustre amigo dessa terra, o jovem vereador de vários mandatos, ex-secretário municipal, e querido amigo, vereador Bena Júnior, pré-candidato a deputado estadual. Que prazer, mais uma vez, receber os estudos de emissora. Agora sim. Não, bom dia ainda. Bom dia, William Mar. É com muita honra e muito prazer de mais uma vez estar aqui nessa grande emissora. A gente já se sente a nossa casa. Com certeza. O poste realmente sempre, sempre está aqui apresentando o nosso projeto e o nosso trabalho. Quero aqui cumprimentar o nosso grande deputado estadual federal, Sebastião Oliveira, dizer da grande emoção de poder estar ao seu lado e poder sentir o trabalho que o senhor tem emprestado ao povo de Pernambuco lá na Câmara Federal. E com certeza o povo de Culpira, a partir de hoje, vai abraçar o senhor, com certeza, no dia 7 de outubro. Gostaria aqui também de agradecer a presença do ex-prefeito Rufo e também a presença do prefeito Rufinho, da cidade de Belém de Maria. Agradecer também, principalmente, ao meu pai, Bena da Banana, presidente do sindicato, um grande guerreiro, um grande líder, que tem prestado um serviço incansavelmente à sociedade culpirense, principalmente aos agricultores da zona rural. Quero também aqui cumprimentar as pessoas que foram convidadas, as pessoas que estão aqui, principalmente à ex-vereadora Deinha, dizer a Sebastião, essa líder aí, ex-vereadora, uma grande liderança que está aqui nesta tarde, nos dando esse apoio efetivamente ao Bena Júnior e também ao deputado Sebastião Oliveira. Também gostaria de cumprimentar todos os amigos, cumprimentar os amigos profissionais, liberais, autônomos, mototaxistas, funcionários da rede municipais, do gari ao doutor, comerciantes, empresários, agricultores, costureiros e costureiras que ajudam e contribuem para o desenvolvimento da nossa cidade e do nosso estado. Se sinta abraçado, até porque Sebastião, é importante você conhecer, cumprimentar hoje é o quarto polo de confecção do nosso estado de Pernambuco. Então a gente tem um número grandioso de costureiros, de pessoas que se dedicam todos os dias para ajudar no crescimento da nossa cidade e também ajudar no crescimento de desenvolver a economia do nosso estado. Também a todos os pracistas da nossa cidade que prestam um serviço relevante à nossa região e à nossa cidade. Quero também cumprimentar a todos os agentes de saúde de epidemia que realizam um serviço relevante à nossa sociedade com o Pirense. O Ilamar também não poderia, neste momento, deixar de agradecer. Quero também cumprimentar os professores da rede educacional do nosso município, na pessoa da presidente do Sintec, na pessoa de Zilda e Osinaldo, que são as pessoas que lideram mais de 800 professores aqui desse sindicato. Também gostaria de cumprimentar todos os ex-candidatos a vereadores que estão aqui presentes, e aqueles que não estão, e aqueles que vão chegar. O vereador que prestaram um bom serviço durante as suas candidaturas. E com certeza são futuros vereadores em 2020. A nossa, como eu disse, a nossa amiga Deinha, do PRP, que vai passar com certeza futuramente para o PR. Quero aqui também agradecer a DEL da oficina, ex-vereador, e também agradecer aqui a Edson de Gravataçu, que também foi candidato a vereador, que está junto nessa luta. Também ao nosso amigo Heleno, um grande líder lá do Balno Novo Horizonte. Agradecer também a nossa ex-candidata, a vice-prefeita, Nazaré Rocha, que também com certeza vai abraçar a causa do amigo de casa, filho da terra, Bena Júnior, e também ao nosso grande deputado federal, Sebastião Oliveira. Também quero aqui agradecer a Alexandre Kenden, ex-secretário do nosso município, que está aqui presente. Muito obrigado pela sua presença. Também aqui agradecer ao nosso amigo Nequinho Celeiro, ex-vereador, que fez um brilhante trabalho na época, quando foi vereador, está aqui presente. E disse a mim, Sebastião, se eu saia esse candidato a deputado estadual, eu iria adotar e aprovar o filho da casa. E o deputado federal, que fosse indicado, iria também ajudar e poder contribuir. Então também quero aqui agradecer a Zeca da Gaita, também agradecer que vai ser um futuro vereador, se Deus quiser. A Valdinho Construção, um grande líder. E também a Valdinho de Cista, ex-candidata a vereador. E também ao nosso grande amigo Júnior Cablereiro, que teve uma expressão de voto esse ano também. Agradecer também. Também agradecer ao doutor Zito, que está aqui, que é um grande funcionário da rede pública do nosso município, e também presta um grande serviço lá no regional. Também agradecer aqui a nossa ex-candidata a vereadora, Milena, que também tem um serviço prestado e ainda continua na parte da Previdência Social. Também aqui eu quero cumprimentar e também agradecer a Edilson da Eletrônica, que também foi um ex-vereador, está junto conosco e também vai ser candidato futuramente. Ailton, apelido Ailton, também está junto conosco. Vivi Mandu, que hoje está em Bimirim, pediu muito o William Marcio Pudel, que gostaria de dar uma palavra de conforto e de apoio e solidário na candidatura, tecnologicamente do vereador e pré-candidato a deputado Bena Júnior, e também saudar o nosso líder do Estado e do Brasil, Sebastião Oliveira. E também teve uma votação expressiva em estar junto conosco. E também agradecer, de uma forma direta, a Naldo Gesso também, que é ex-vereador, é ex-candidato a vereador e também está junto conosco. Acheiro Corredor, que também foi candidato a vereador. Ali a Tana Murim, que nessas últimas eleições também se postou como vice-prefeito de uma terceira via, que tem uma foto de debilidade, e uma grande família aqui em Culpira. E também, com certeza, mandou um abraço aqui para o deputado Sebastião Oliveira, que dizia que também adota e aceita a atitude que o vereador Bena Júnior está tomando. Também vindo da geladeira, também foi candidato a vereador, e hoje também com certeza vai abraçar essa causa, e com certeza ele deve estar aí. O nosso amigo Jônia Muniz, que foi ex-candidato a vereador, e também foi do Conselho Tutelar, e também está aqui nos dando esse apoio. E também Sebastião Oliveira e o povo de Culpira, o ex-prefeito Vival Alves de Melo, que foi um grande construtor aqui em nosso município de Culpira, pediu para mandar um abraço para o senhor e os demais amigos que estão aqui presentes. O senhor, ele não pôde vir por questão de algumas atividades de emergência familiar, não pôde estar presente, mas mandou um abraço muito forte para o senhor. E também quero aqui, desde já, agradecer a presença também do amigo Alaíldo, que teve uma grande expressão de volta, pediu também para lhe dar um abraço também, e dizer seja bem-vindo ao município de Culpira. Também quero aqui agradecer também ao amigo Vanderlei, do Véu Velho, que é uma grande liderança aqui na nossa cidade também, e com certeza vai ser um futuro vereador, eu tenho certeza disso. Também pediu para abraçar o deputado estadual Sebastião Oliveira. Desculpa, é o deputado federal Sebastião Oliveira. O nome está bonita da minha história. Também gostaria aqui de agradecer também ao professor Marcelo de Gilgibso, que é o coordenador aí da academia aqui do estado de Pernambuco, onde fala o circuito pernambucano, também está aqui presente, e a gente vai dar uma força na academia aí aqui do estado, a gente vai visitar vários, onde tem muitos atletas, e a gente irá nos conversar e repassar as propostas do deputado federal Sebastião Oliveira, e também as propostas, logicamente, do vereador e pré-candidato, a deputada Bênis Júnior, também está aqui presente. Também agradecer ao nosso amigo líder lá da comunidade Serra Verde de Aprijo, Cício Leite, também fiquemos grato pela sua presença, e também a nossa presidente do sindicato de Lagoa dos Gatos, a companheira, a amiga de luta, de trabalho, a nossa presidente Zefinha de Lagoa dos Gatos. Também agradecer ao nosso amigo professor, que mandou um abraço, que não pode estar presente, porque está trabalhando, José Naldo, que foi ex-secretário aqui do município de Cupira, e também mandou um abraço para o deputado Sebastião Oliveira. Gostaria também de poder, neste momento, agradecer a todos os comerciantes, a todos os tempos, de uma forma direta, que já faz, Sebastião, mais de anos, que seis a oito meses, aí que a gente vem lançando o nosso nome, visitando as casas, visitando as pessoas, visitando os amigos, e para que a gente possa chegar a esse grande momento, William Mar, de poder a gente dar ao povo de Cupira uma grande oportunidade e um privilégio de poder Cupira ter um filho da terra como candidato a deputado estadual. A gente começou com a rodinha aqui de amigos, e dessa rodinha de amigos, a gente foi crescendo, as pessoas passaram a acreditar, passaram a confiar, e hoje, onde a gente anda na rua, é muita gente perguntando se, de fato, e de direito, ao meu pai, Bena da Banana, às minhas irmãs, aos amigos mais próximos da gente, se realmente o vereador Bena Júnior vai ser um pré-candidato a deputado estadual. E aí, o meu pai, Bena da Banana, sempre disse, é um pensamento dele, é uma atitude dele, e com certeza, a gente iremos apoiar. Porque da época que eu fui vereador, muita gente, candidato a vereador, muita gente que não queria, porque eu vinha do sítio, eu era um coitado, eu era um pobre, e hoje, demonstra a liderança que tem em Cupira. E da mesma forma, Ruf, a gente hoje já tem três mandatos de vereador, um mandato de secretário, e tenho a convicção que é importante a gente demonstrar a sociedade de Cupira de uma forma direta. E é importante a gente colocar o nosso nome à disposição da sociedade de Cupira, da sociedade da nossa região. Eu lembro aqui, Sebastião, a questão de Sérgio Miranda, quando foi candidato aqui, que o povo adotou e queria um candidato muito próximo, pertinho aqui. e Cupira aqui deu a ele quase 3 mil votos, da cidade aqui vizinha. Da mesma forma, eu gostaria que a cidade aí de Lagos Gatos, Velha de Maria, Catende, Panelas, Ipapá, Jurema, Agrestina, Altinho, Ibirajuba, Bonito, que pudesse adotar um candidato mais próximo, que tenha a força de vontade e a convicção de poder prestar o serviço à nossa região e trabalhar com carinho. O que hoje, o Ilamar sempre diz todos os dias na Agresta FM, no seu programa, que a credibilidade dos candidatos estão a desejar. As pessoas, os candidatos estão trabalhando e governando com as costas para a nossa sociedade. Então, o Ilamar, Sebastião Oliveira e demais amigos que estão aqui, eu tenho aqui o nosso amigo Aguinaldo, que é um... é uma pessoa que dedicou-se comigo para que a gente pudesse trilhar. E ele disse a mim, olha, é importante que a gente possa escolher um deputado federal que tenha o passado limpo, que tenha o presente brilhante, para que a gente possa estar junto dele, ao lado dele. E a gente escolheu, fizemos uma reciclagem, principalmente, de muitos deputados federal, que hoje a sociedade vai dar uma... vai repudiar por falta de não trabalhar e não estar presente na vida das famílias e não lutar pelos direitos da nossa sociedade, do Brasil e do nosso Estado. E assim, a gente analisou, estudou, e chegamos a uma conclusão de todos que o melhor é o deputado Sebastião Oliveira, que tem o passado limpo, que tem um presente brilhante e é um homem que se dedica pelo povo de Pernambuco, é um homem que se dedica em lutar em defesa lá na Assembleia Nacional, no Congresso Nacional, em defesa do povo pernambucano e do povo brasileiro. Então, é importante dizer isso porque a gente está aqui de lado de um deputado limpo, de um deputado de caráter, de um deputado que tem a força de vontade de lutar por aquelas pessoas humildes, de lutar por aquelas pessoas que necessitam de um porta-voz, que necessitam daquele deputado que representam de fato aqueles que não alcançam de poder gritar e pedir socorro. Então, a força maior é um deputado federal, um deputado estadual que possa, através da sua voz, defender os direitos dos trabalhadores, defender os direitos da nação. E política se faz com caráter, com responsabilidade, com compromisso com o povo. Eu fui aqui vereador, sou vereador atual, mas sempre tive a minha convicção que tudo que faço e que fiz foi com grão de responsabilidade, com compromisso com aquele pequeno, com aquele que está lá no sítio, muitas vezes até essa hora precisando até de um prato de feijão ou precisando de um copo de suco ou precisando de água, algo, ou de um gás de bujão e que passa dificuldade e precisa que alguém se manifeste, que contribua, que sinta a necessidade desse povo. Então, eu tenho muito orgulho aqui de poder estar perto, próximo desse grande líder, desse grande deputado federal, Sebastião Oliveira. E sempre, sempre eu dizia em algumas mensagens pequenas, deputado, me adote, me adote pelo partido, pelo PR, para que eu possa defender o povo de Cupira, para que Cupira e a nossa região possam entender da importância de ter um representante a nível estadual, para que assim possa trazer os projetos necessários, as propostas que a gente iremos apresentar futuramente durante esse percurso dos 45 dias. Tanto a minha proposta como também irei levar a proposta do deputado Sebastião Oliveira às portas de cada família aqui da nossa região. Nós estamos preparados para com a equipe de visitar e debater e discutir e a gente renovar o mandato do deputado Sebastião Oliveira e de me dar uma grande oportunidade para que assim a gente possa ter o orgulho que nessa região a gente não tem um deputado estadual. então Sebastião me sinto muito grato e não só eu mas sim a família e todos os funcionários do sindicato e a sociedade em si e também agradecer de uma forma direta o carinho e a demonstração que eu tenho visitado vários comércios várias empresas tenho visitado vários fabricos fabricos com 80 pessoas com 150 com 200 e tenho pedido a eles para que eles antes de votar antes de ir à urna possa fazer uma reciclagem com coerência com responsabilidade e comprometido com o dever de cidadão não deixar de votar mas sim votar e fazer a coisa certa e ver as melhores propostas ver as melhores pessoas poder identificar o caráter e a personalidade do político de quem realmente você está votando a gente sabe o Llamar da grande decepção das pessoas que tenta que tenta confundir o voto com a compra e muitas vezes o cidadão o coitado com a questão de necessidade vota e com dois, três dias um mês já está arrependido é importante conhecer o político é importante conhecer a sua trajetória política seu trabalho seu desempenho a sua luta a sua dedicação e a força de vontade de estar sempre visitando as suas lideranças seus bairros e fazer algo importante para o nosso povo que é o que o povo quer eu sempre tenho ouvido ouvido aqui ao nosso amigo William Mato todos os dias batendo na mesma tecla e a sociedade tem que abrir os olhos pela grande nojeira e pela imudice como diz e a gente vê no cenário nacional que se reflete no estado de Pernambuco reflete nas pequenos bairros reflete nas pequenas cidades hoje todo mundo ouve as televisão e o maior mecanismo da sociedade é a internet todo mundo está atento a convicção que no dia certo irá fazer a coisa certa então William Mato eu não poderia neste grande momento aqui dizer ao meu povo de Cupira de dizer a vocês que estão me ouvindo da zona rural dos distritos das comunidades que estão em casa que medite faça a coisa certa e lembre seja patriota valorize aqueles que querem lutar por você aqueles que disponibiliza o seu espaço público a sua vida particular e vem para a vida pública para dar o melhor e defender o nosso povo e a nossa gente William Mato então muita gente muitas pessoas desde ontem que o Carlos Sont está aí anunciando e já faz oito dias que a gente vem visitando o pessoal e muita gente famílias de bem famílias de bem deputado pessoas empresárias pessoas amigas diz pena não desista vá em frente independentemente que um vereador não está ali apoiando porque queria rio de dinheiro porque um líder da oposição não está ali apoiando porque queria dinheiro o mais importante da vida é saber entender que você está indo para essa luta para defender democraticamente uma sociedade e levar o nome da nossa cidade levar o nome do nosso povo isso é muito importante então com isso eu vou levar com certeza o nome da sociedade de Cupira levar o nome da nossa gente do nosso povo sou um filho da terra nasci daqui em Cupira tem as raiz do campo como agricultor vindo do sítio e hoje estamos aqui no lugar que estamos eu quero aqui dizer ao deputado Sebastião Oliveira que iremos abraçar a causa aqui com seriedade visitar e vou dizer mais vou lutar se o pessoal quiser votar em mim eu preciso futuramente que possa fazer um voto casado como diz lá no futuro iremos se dedicar ao máximo para que assim possamos ajudar o nosso o nosso candidato federal Sebastião Oliveira bom esses são também os nossos votos como você disse que faz votos de que possa fazer junto com Sebastião realmente o trabalho do doutor Sebastião que são também os nossos votos já que você abraçou a causa que possa também de fato levar avante e quem sabe que sais o pessoal possa entender realmente a sua mensagem deixa eu me referir agora porque depois de suposto o deputado federal Sebastião Oliveira sempre foi muito criterioso naquilo que sempre se propôs a fazer e sempre teve muito cuidado principalmente no questionamento de fazer política que não é fácil normalmente uma oportunidade dessa quando discreto é quase total mas temos de convir deputado de que o senhor sempre foi um incentivador principalmente desses jovens quando o senhor nota neles exatamente esse arrogo essa vontade esses interesses e certamente o senhor jamais faria dobradinho tudo isso que conheço desde o inocêncio e que gostaria de ter uma parceria com quem que não tivesse pelo menos um propósito uma proposta não é? e não sei se foi esse critério também adotado quando em várias oportunidades não foi uma só conversou com esse nosso vereador amigo o Pena exatamente para formar essa nossa dobradinha aqui na nossa região o senhor contaria também os seus motivos comecemos por aqui mas antes tem uma senhora aqui que ela faz questão que completa hoje 81 anos não sei qual é se é que tem 81 anos e como presente ela hoje o seu deputado querido o Sebastião Oliveira eu fico muito feliz 81 anos de idade não tem nem obrigação de ir à urna mas ela faz questão vou mandar um forte abraço para a dona Quitéria pedir bênçãos abundantes de Deus na vida dela e que Deus continue abençoando ainda lhe dê muito tempo para poder cumprir sua missão aqui na terra que Deus lhe abençoe muito muito obrigado pela manifestação de carinho acho que o senhor deve estar sentindo um privilegiado que a gente de toda parte até os mais logicos recantos que raramente isso acontece eu aproveito inclusive para mandar um abraço aqui para o povo de Belém de Maria de Batateira mandar um forte abraço àquele povo querido dizer que como deputado federal e também como presidente estadual do partido a nossa a nossa preocupação é identificar quadros que possam representar diversos segmentos da sociedade na pluralidade que se imagina de um partido nós temos no PR pré-candidato às mulheres recentemente houve um seminário na sede do partido sobre o PR mulher que foi idealizada pela deputada candidata a deputada Aline Corrêa junto com a presidente do partido mulher Jânia Mendonça teve participação efetiva lá das mulheres nós temos militar ou seja nós queremos que o partido da república seja um espelho da sociedade e aqui em Benajune nós enxergamos o espelho de um jovem que primeiro representa a juventude dessa região e segundo a representatividade do homem do campo que ele faz muito bem com isso porque ele veio ele veio dessa da terra ele veio do sítio o pai dele é um dos grandes sindicalistas que nós temos em Pernambuco para cuidar do pequeno agricultor da agricultura familiar das pessoas que sobrevivem que sustentam esse país de fato que é quem vive quem sustenta da agricultura além de ter recolhido informações sobre o caráter de Benajune então o partido se sente muito honrado com ele no quadro primeiro que ele sabe que ele vai representar uma região importante do estado uma região que não só tem a punjança nessa área de agricultura do município de Cupira mas como ele mesmo falou um município de um polo de confecções importante que é todo esse agrécio aqui nós tivemos a primeira encomenda do saudoso governador Eduardo Campos quando eu fui secretário de transporte dele a primeira vez que era duplicar a BR-104 no polo de confecções passei 4 anos longe da secretaria de transportes e Deus novamente junto com o governador Paulo Câmara me deram a oportunidade de voltar a secretaria de transportes e complementarmos o nosso trabalho hoje a BR-104 que era motivo de muita reclamação do setor de confecções porque estava com muito buraco hoje ela está toda restaurada e com a duplicação em andamento o trecho que vai de Toritama até Pão de Açúcar então a gente sabe da importância que é trabalhar pela infraestrutura do nosso estado para que a gente possa consolidar exatamente essas cadeias produtivas do estado como o polo de confecções como a agricultura familiar como os agricultores para que isso possa ser consolidado através da infraestrutura e nós enxergamos em Benajunio isso um moço jovem de bom caráter muito boas intenções que defende a sua terra e o seu torrão natal como ninguém e que tem a juventude e o segmento importante para defender dentro do nosso partido e ser um grande representante do partido da república na Assembleia Legislativa do estado de Pernambuco Bom, deixa eu só rapidamente trazer aqui o meu abraço dizer da minha alegria de receber aqui também outro jovem mas que se destacou e se destaca como um brando político somente de Belém de Maria um indigno presidente de Belém de Maria e Batateira eles fazem questão que se diga isso que é o Henrique um indigno presidente daquele poder legislativo e cumprimentar o maior cracão de bola ainda conhecido nessa região o doutor Zito um dos maiores odontólogos de relevantes serviços prestados e continua nativo aqui está ali quietinho da dele mas é uma figura muito prestativa muito querida foi várias vezes solicitado para representar digamos a nossa cidade a qualidade de prefeito nunca aceitou infelizmente mas continua prestando serviço da melhor qualidade eu costumo chamar de um cracão de bola né que me é conhecido doutor Zito que prazer recebê-lo aqui bom é porque eu quero pedir desculpa já aqui aos internautas deputados pena que o senhor só possa ter vindo porque sabendo das suas andanças dos seus compromissos porque por exemplo tem aqui a Gabriela um abraço Gabriela Sebastião Oliveira diz que o senhor além de dessa você deve conhecer linda essa garota aqui pela foto dela e o deputado além de um bom deputado também canta é isso canta também não sabia desse detalhe eu tenho eu tenho eu tenho como hobby essa lisei meu joelho muito cedo com 18 anos que era o meu grande hobby era jogar futebol aí depois que ele lisei o joelho eu vou cantar eu acho interessante deve ter sido o pai dela ou a mãe mas o senhor se identifica muito com essa juventude tá provado aqui que é pelas carinhas aqui a Fabiana Silva mora em Jaqueira ele tá mandando um abraço muito grande impressionante a pessoa de Jaqueira o senhor é conhecido em todo o estado tem se visto em todo o estado eu tenho acostumado a andar em muitos lugares aí tenho sido tratado com muito carinho pelo povo pernambucano esse povo que eu amo sou um sertanejo de Serra Talhada carrega minhas origens também da minha família vem do campo do campo sofrido lá do semiárido pernambucano mas com muito orgulho eu carrego essa nossa essa nossa carga genética cultural e moral de ser um homem simples né e de acostumar enfrentar os desafios ao pé da letra e só entregar o serviço depois que ele tá pronto pega no serviço só entrega depois que ele tá pronto a Virginia Chaves inclusive ela diz aqui a Virginia Chaves ela diz ela diz inclusive o o Sebastião ele canta em muito maravilha mas não sabe muito desse detalhe tanto bem só convidar que eu venho fazer o aniversário da rádio eu tenho algum violão aí eu cumprimento aqui o pastor canto louvores também pastor canto louvores também ele toca violão inclusive o pastor Rinaldo um violão quem sabe ele daria uma palha aqui não sei se aquelas coisas não até porque a nossa responsabilidade é tão grande que o senhor não se lembra não tão grande não tão grande quanto a sua parrufa por acaso estou achando que o senhor mais grande obrigado pela comparação mas o Sebastião não sei doutor Sebastião não Sebastião 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 Sebado o que você quiser chamar o que foi hoje bom deputado o senhor a presidente do PR estadual passou muito tempo anos na secretaria de transporte faz parte do governo Paulo Câmara a base do governo dele hoje disputa a reeleição do deputado federal agora nós sabemos e temos conhecimento que temos a como é da tarde do programa SOS política a gente sabe quase tudo política e que o senhor está muito cobiçado me permita essa expressão porque o pessoal está tão confuso não é o senhor é apoiado em várias regiões principalmente uma delas está aqui tem votos graças a Deus tem apoio em todas as regiões de Pernambuco inclusive o senhor votou a favor da investigação do presidente Temer a respeito de corrupções com muita coragem na realidade eu segui o mesmo critério que segui com a Dilma quando quiseram impeachment a Dilma eu votei contra e como votei contra também a denúncia do Michel porque achei que o Brasil não precisava estar tirando o presidente eu acho que tem que se investigar tem que se investigar mas fui muito muito tranquilo em relação aos votos que dei utilizei o mesmo critério não votei a favor do impeachment da Dilma achei que foi uma injustiça enorme que cometeram com a presidente Dilma e continuo achando isso sou muito tranquilo para dizer isso inclusive no meu voto eu disse que os pernambucanos e a minha região não era dessa maneira que se resolvia o embrólio político que se tinha e depois que a presidente Dilma saiu que entrou o presidente Michel Temer com todas as mazelas que ele possa estar sendo acusado o Brasil não podia sofrer mais uma perda de mandato presidencial porque o risco para a economia era muito grande então não tenho nenhum amor pelo presidente Michel Temer não tenho nenhuma satisfação com ele apesar do meu partido fazer parte da base do presidente Michel Temer eu não tenho nenhuma relação com o presidente Michel Temer mas achava que ele ou qualquer outro depois de uma queda da presidente Dilma se retirasse ele novamente para o Brasil seria muito danoso e nós tínhamos aí na área de transportes três grandes investimentos que estavam sendo feitos pelo estado de Pernambuco inclusive quero lhe dizer o seguinte o governo federal só tem quatro convênios com o governo pernambucano cinco cinco convênios que repassa recursos para o governo pernambucano a BR-101 em Recife que é uma página virada que vivia cheia de buraco o entorno de Recife é um convênio com a Secretaria de Transportes é o aeroporto de Serra Talhada que vai ter voo para o centro do sertão com a Secretaria de Transportes é a BR-104 de Toritama a Pão de Açúcar é com a Secretaria de Transportes é a iluminação dos morros do aeroporto Fernando de Noronha é com a Secretaria de Transportes e a doutora do Agreste que é com a Compesa então de todos os quatro anos do governo federal nós só recebemos cinco convênios com o governo federal cinco cinco dos quais quatro eu consegui através do Ministério dos Transportes com os ministros e eu não podia levar uma solução de continuidade de retirada de presidente novamente porque senão o estado de Pernambuco seria completamente prejudicado apesar de que acho que a grande justiça de tudo isso foi a retirada da presidente Dilma com o impeachment naquele ano que foi um duro golpe para as pessoas do nosso estado e que eu votei contra bom deputado continuando bom que você me permite explicar as razões dos meus votos sempre e isso eu estou absolutamente tranquilo e deito minha cabeça no travesseiro tem gente aí separando o vídeo de que eu votei a favor de reforma previdenciária primeiro que não houve nem reforma previdenciária não houve disse que eu votei a favor da reforma trabalhista nem lá eu estava quando foi votada a reforma trabalhista então eu quero lhe agradecer porque é um fórum importante onde todo mundo está me ouvindo para dizer que são de fato fake news os votos que eu dei eu vou assumir e tenho absoluta consciência do que fiz do que eu assumo e vou explicar ao povo pernambucano porque fiz e como fiz agora ser acusado do que eu não fiz é muito ruim em São Paulo quando o senhor fez esses pronunciamentos a única coisa que os jornais lá publicaram nós acompanhamos aqui e fizemos questão de citar isso chama-se coerenciar e é isso que o senhor sempre pautou exatamente o seu trabalho em cima disso mas bem dando continuidade deputado Sebastião para não confundir mais a cabeça do povo o senhor também é cotado para disputar quem sabe ainda ainda vende a tempo uma vaga no senado ou vice-governador deixa eu concluir numa entrevista recente esse ano ainda o ex-presidente da república interino ex-deputado federal ex-presidente da câmara alta em Brasília Inocenso Oliveira presidente de honra do partido da república aqui em Pernambuco deu como certa a presença do deputado federal Sebastião Oliveira na chapa majoritária bom será que por conta da lealdade do PR ao governador Paulo Câmara esse fez esse pronunciamento ou há algum que de verdade disso aí o senhor realmente é candidato aqui olha veja bem eu não vou personalizar essa questão vou falar como presidente do partido do partido da república em 2016 eu assumi o partido da república em abril de 2016 tivemos os pleitos municipais tivemos inclusive os pleitos municipais de candidaturas de prefeitos nós saímos das urnas em 2016 como o segundo partido o maior partido de Pernambuco no número de prefeitos vice-prefeitos e vereadores isso credenciou o partido para uma disputa majoritária entendo que o nosso partido tem bons quadros tem deputados estaduais tem pré-candidatos importantes tem secretários de estado secretários municipais na prefeitura de Recife que também colaboram com a gestão do prefeito reeleito Geraldo Júlio nós temos o partido que tem tempo de televisão tem o ministério dos transportes que é comandado pelo nosso partido e como eu disse de cinco convênios federais que o governo federal tem com o governo federal tem com o governo estadual quatro ou seja oitenta por cento foram do do ministério dos transportes capitaneado capitaneado pelo partido da república pelo nosso partido então nós entendemos a importância do nosso partido no cenário estadual nós temos hoje a distribuição do nosso partido em todas as regiões mata norte mata sul agreste todos os agrestes sertão nós entendemos a nossa inserção então essas discussões do fechamento da chapa majoritária obviamente não depende do PR depende do nosso líder maior que é o governador Paulo Câmara o tempo é dele ontem mesmo a gente conversou sobre sobre política deixei ele bem à vontade ele está à vontade para fazer as indicações as escolhas e os convites que ele achar necessário obviamente a gente sabe que o PR tem condições sim de contemplar e de ajudar numa chapa majoritária aqui não cabe falar de convites que nós recebemos de outras 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 forças políticas mas isso não vale nem cabe falar aqui mas a gente sabe tem noção absoluta do tamanho do nosso partido e da contribuição que a gente já deu na frente popular e que pode dar ou na chapa majoritária ou na proporcional nós vamos estar muito atentos a isso vamos discutir essa é uma semana de muito afundilamento eu inclusive abri minha agenda para vir aqui hoje vou voltar para o PR daqui a pouco para ver sobre chapa proporcional com presidentes de outros partidos eu recebo hoje no PR o presidente estadual do PP o deputado Eduardo da Fonte vou receber o presidente de solidariedade deputado Augusto Coutinho nós vamos conversar hoje sobre formação de chapa sobre indicações dos três partidos para uma possível chapa majoritária então mas como eu havia marcado com Bena Júnior eu dei uma parada na pauta hoje partidária cartorial para vir aqui que eu achei que era muito importante dizer a população de Cupira que Bena Júnior é uma prioridade do partido da república para as eleições de 2018 bom e isso para nós é muito gratificante ouvir do senhor que condiciona uma coerência politicamente falando em todos os sentidos não quero ser agradável porque nunca fui meu forte estar jogando confeto muito menos puxar saco até por conta da idade você está muito jovem eu estou uns 50 não que? 48 mas deixa a idade está lá foi bem então o amigo do senhor é a coerência quanto a gente dita agora deixa eu só com respeito mas eu estou aqui encantado exatamente a Tati Manicuri ela diz aqui deputado seja muito bem vindo mas muito bem vindo mesmo ela faz questão a nossa cidade a Tati Manicuri é uma nossa cidade ela mora no loteamento Maria Luisa por trás aqui da rádio a Grécia Deus lhe abençoe muito obrigado nós temos aqui meu nome é Gabriela eu quero mandar um abraço aqui para o deputado inclusive tem outra aqui mas o pessoal jovem é um cara de um pessoal bonito inclusive a maioria também mulher não sei se é porque o deputado é uma figura bonita não sei se é isso deixa eu olhar aqui para as mulheres deve estar pensando eu acho eu acho que é a companhia as companhias os amigos o charme de Rous a beleza de Bena Júnior também foi é verdade inclusive tem um aqui que diz bom dia o deputado ele cantou no DVD da banda Gatinha Manhosa foi da banda Cheiro de Menina Vicente Nery Vicente Nery eu sei que o senhor tem uma intimidade quer dizer intimidade respeitosa um carinho essa juventude fiz gravação fiz gravação de DVD com Vicente Nery em duas ocasiões e com a banda Nação Forrozeira também então é por isso que tem essa identificação também tudo isso ajuda né Bena afinal de contas eu peço desculpa é meu hobby como Bena eu queria que fosse profissão em vez de estar sendo criticado a gente estava sendo aplaudido com certeza eu escolhi o outro lado da moeda mas por outro lado também se não tivéssemos os bons políticos então quem sabe não 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 vale a pena vá e o senhor é um incentivador disso aí eu digo sem não cascata sem querer jogar confetas não preciso disso mas aí a gente está deixando sempre o Bena já que ele falou tanto mais de 20 minutos e como é coisa nossa porque até o dia 4 os senhores podem essas entrevistas em rádio e televisão mas após isso o próprio juiz nos disse não vou cercear o direito de imprensa e fazer o seu trabalho então nós vamos falar do senhor como como nos nossos jornais temos de hora em hora nos nossos jornais e vamos falando dos candidatos de um modo geral deputado como é que o senhor vê rapidamente essa onda de violência que não oconta do país hoje nós vivemos certamente num país do medo o medo até para sair de casa o que é que os senhores deputados têm feito lá na Câmara Alta em Brasília para combater isso aí será que não seriam com leis os senhores são os homens que podem fazer as leis né mas para punir com mais rigor não é o que é que os senhores têm discutido o que é que têm conversado porque é que infelizmente isso não é combatido mais ativamente deputado olha é recentemente foi criado um fundo nacional da segurança né voltamos lá o Brasil ele tem dimensões continentais enquanto alguns países têm fronteira apenas com um país e têm dimensões até menores do que o estado de Pernambuco nós temos uma dimensão continental nós fazemos fronteiras com todos os países da América do Sul exceto Chile e Equador né e as nossas fronteiras estão completamente desigualdecidas além do que as chagas sociais do nosso país são muito abertas ainda nós afundamos numa crise econômica aí desde 2013 né que vem levando a uma questão importante de desemprego de chagas sociais então eu eu diria hoje as fronteiras a questão das drogas que o a questão das drogas tem devastado famílias e levado muita gente a uma violência absurda as fronteiras às drogas e por último o desemprego e a crise econômica a agenda de qualquer político na vida seja ele municipal estadual ou federal ele vai ter que botar na sua agenda política esse combate às drogas à violência urbana a todo tipo de violência e dar condições ao governo federal de fazer uma política de combate de fronteiras importante tanto no tráfico de armas quanto no tráfico de drogas as fronteiras estão absolutamente abertas isso acaba indo para as grandes cidades que faz o ciclo vicioso da droga com armamento aqui no estado de Pernambuco eu acho que o governador em meio a todo esse caos que aconteceu no Brasil conseguiu fazer o maior investimento na área de segurança pública de todo o país maior da história de Pernambuco ele botou mais de 6 mil policiais militares para dentro hoje nós não tínhamos delegados em algumas cidades tendo delegados em todas as cidades de Pernambuco colocou polícia científica aparelhou melhor a polícia científica montou aqui no Agreste um batalhão importante que foi montado aqui no Agreste um batalhão o BESP entendeu então houve investimentos enormes na área de segurança no governo do estado de Pernambuco a gente sabe que ainda não é o ideal mas houve um compromisso pessoal do governador do estado de Pernambuco e do governo do estado de Pernambuco nesse combate à violência e cabe a nós lá no congresso que legislamos dar condições ao próximo presidente para que ele possa fazer esse combate nas fronteiras tanto do tráfico de arma quanto do tráfico de drogas e dar condições aos nossos prefeitos e governadores de auxiliarem a quem quer cuidar das pessoas que estão na droga e trazer eles para recuperá-los o pessoal da igreja tanto evangélica como católica tem feito um trabalho muito grande nisso e é preciso que todo mundo saia eu não conheço um droga aditivo alguém que está adicionado à droga que está sobre uso desses entorpecentes e que tem levado à destruição de várias famílias eu só conheço a saída deles quando passa pela mão de Deus eu não conheço a saída pode ser a melhor clínica do mundo pode ser a melhor clínica do mundo mas bem aparelhada com os melhores profissionais do mundo se não houver eu estou até me arrepiando aqui porque é um testemunho que eu quero dar de gente que eu já vi tratar e que conviver quando Deus entra é que a gente consegue sair a família se reestabelece então nós precisamos dar apoio a essas pessoas que querem tratar disso há muita gente das comunidades cristãs tratando dessas pessoas levando não só o conforto clínico, médico mas levando também a palavra de Deus o acolhimento de Deus e aí quando Deus bate a porta que a gente abre e entra a gente restaura aquela pessoa para o mundo de novo e restaura a família que está do lado dele então é com essas pessoas que eu acho que nós devemos contar e montar um ciclo do bem se existe um ciclo do mal do outro lado vamos montar um ciclo do bem desse lado junto com todas as igrejas cristãs que querem tirar as pessoas das drogas que assistem aqui eu aplaudo bom essa deve respeitar o nosso entradão tem uma menina aqui que eu não vou colocar no ar porque eu não diria que é uma cantada mas bom mas tem outra que dizer eu sou a Vânia mas o galã da família mas o galã da família hoje é o mais novo é o advogado é o Vânia eu sou o Vânia de Batateiras estou na escuta mandar um abraço para o meu ex querido prefeito Rolf e meu prefeito que é muito fofinho o Rolfinho olha está vendo é isso que eu digo a mulherada está participando do cara de Rolfinho do Cota de Bena Júnior do Charme de Rolf entendeu meu nome é Rafaela tem muitas aqui mas nossa nunca vi boa tarde meu nome é Rafael Fico Luiz é inteira candidato a deputada é filho da terra e tal lá vai Bena Júnior eu aprecio inclusive parabéns pelo deputado federal meu nome é Rafael é tanta gente querendo participar me parece que o senhor ela sai daqui exatamente com graças a Deus com a melhor das impressões já não basta o estúdio aqui está completamente voltado muita gente várias lideranças políticas políticas dos outros municípios e além do público feminino muito bonito com todo respeito eu digo isso que até tem idade de ser avô não avô 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 não diria avô deixa eu só mas o vovô garotão nós temos aí pelo menos agora mas nós aqui temos a pontualidade e respeito e temos um programa evangélico que começa pontualmente a uma da tarde e nós temos nove minutos para que nós levemos as suas considerações finais com a certeza de que caro nas suas andanças na campanha nós vamos ter o privilégio e aí sim ao vivo quem sabe um desses comícios que certamente o senhor poderá fazer por aqui com o Bena a gente possa ir lá cumprimentá-lo pelo menos esses seus sonhos inútil essa sua juventude impressionante isso aqui ouve você está morrendo de inveja do deputado bom Bena você tem pelo menos três minutos três minutos e meio para as suas considerações finais e obrigado pela presença está aí oficialmente já foi dito aqui pelo próprio deputado não é que além de considerado ele é tido como como disse o pessoal lá eu sempre me refiro ao deputado Sebastião Oliveira eu digo deputado coerência espero que o senhor goste desse nome é uma coisa coerência então ele já foi dito o que eu queria dizer de você Bena só desejo toda sorte do mundo que Deus o abençoe e pelo menos com matéria jornalista nós vamos ter muito o que falar desse jovem corajoso e amigo pré-candidato a deputado estadual vereador Bena Júlio você tem três minutos para suas considerações William Marra eu é quem fico grato eu sempre o senhor sempre está me elogiando todas as vezes que eu venho aqui pelo nosso trabalho que a gente tem feito aqui em Culpilha eu tenho acompanhado não é pela sua beleza que é o garoto bonito mas não é pela beleza é pelo seu trabalho para a gente então obrigado eu trouxe aqui algumas propostas mas no momento vai ser inviável a gente poder transmitir ela umas delas principalmente só vou dizer uma que é importante mas o blog do Amar Júnior você sabe são dois milhões meios de acessos certamente vamos ter o privilégio de uma entrevista também do blog de Culpilha existe aqui o parque industrial que foi aprovado pela Câmara Municipal e eu sempre visitando alguns empresários alguns amigos sempre disse que iria lutar se assim chegasse por algumas emenda parlamentar um apoio do deputado federal para que no futuro a gente possa fazer além a entrada saneamento calçamento iluminação e dar oportunidade às pequenas empresas fundigital que estão precisando de poder construir poder desafogar o seu recinto de trabalho que muitos ainda trabalham em casa e outros tem as suas pequenas empresas e precisa expandir mais eu vou lhe fazer uma proposta já que o nosso tempo é curto muitas vezes o programa SOS Política quer ter o prazer de receber uma manhã aqui a partir das 7h40 enquanto você tem tempo de fazer você sabe que nós temos um milhão e meio de ouvintes fiéis nesse horário e certamente para você mandar o seu recado que certamente por sua vez o deputado tomará conhecimento através do blog eu estou apressando porque vou deixar aqui uma mensagem para a sociedade comilense para todos que estão aqui nesse momento agradecer a presença de todos agradecer aos amigos aos abraços que durante desde ontem que nos deu força nos deu apoio para que a gente pudesse hoje estar aqui juntamente com o nosso deputado federal Sebastião Oliveira para poder a gente concluir principalmente finalizar minhas palavras nesse momento nesse momento final gostaria de deixar a minha mensagem bíblica que encontra-se na primeira carta de apóstolo Paulo e Timóteo no capítulo 2 versículo de 1 a 2 que diz antes de tudo recomendo que se faça suplicas orações intercessões ações graças por todos os homens pelos reis e por todos os que exercem autoridade para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica com toda a piedade e dignidade por isso meus queridos amigos devemos entender que o governo vem de Deus para manter a ordem e a paz os governantes tem grande responsabilidade diante de Deus ele deve fazer justiça guiar o seu povo com sabedoria e cuidar e cuidado Deus julgará os governantes de acordo com as suas ações Deus mandou Deus mandou respeitar orar pelas autoridades governamentais nem sempre o governo é bom mas devemos orar para que o país e o nosso estado seja bem liderado orar pelos governantes querer o bem do nosso país posso fazer isso peço que orem por mim no dia a dia a eleição deposito e depositar um voto de confiança a esse jovem vereador e precandado a deputado estadual é a mensagem que deixo a sociedade cupirense a sociedade da nossa região e ao povo de Cupira que deposite a confiança para que no futuro vocês possam ter um líder e um representante à altura para defender os interesses do nosso povo cupirense agora é a sua vez 12 horas e 56 minutos do mesmo modo o senhor tem aí pelo menos uns 3 minutos mas muito satisfeito muito feliz e agradecendo aí a participação dos internautas já estão aqui já com raiva o compromisso mas ele volta ele prometeu que voltará aqui um abraço obrigado primeiro eu quero agradecer a Ilamar Alves dizer que foi muito bem recebido aqui na rádio Agrest FM estou à disposição para voltar no momento que for convidado novamente no momento certo agradecer a toda a sua equipe que nos acompanhou agradecer aos nossos anfitriões Bena Júnior e Bena da Manana e toda a sua equipe amigos, familiares Regnaldo que acompanha ele aqui agradecer a Rolf Casale a Rolfinho a Beto Sargento agradecer a meu irmão Valdemar que me acompanha hoje junto com a assessoria mandar um forte abraço a todos e a todas as internautas que participaram efetivamente o meu carinho o meu afeto por todos vocês ao povo de São Benedito do Sul Igarapéba que participou ao povo de Batateira e de Belém de Maria que participou Barreiros Barreiros dizer que é uma imensa satisfação estar aqui como deputado federal e como presidente estadual do Partido da República teremos uma responsabilidade muito grande nas eleições desse ano e nós teremos aí a prioridade de levarmos à Assembleia Legislativa do Estado de Pernambuco esse jovem valoroso combativo e que sabe bem o que é o povo do Agreste meu amigo Bena Júnior que Deus nos abençoe até a próxima oportunidade 12h58 gente querida mais uma vez muito obrigado a todos Cracão de Correio os olhos acontam dessa região que quer não dizer desse país sempre atencioso muito obrigado a essas lindas jovens aqui presentes ao Rolfi Eber Casale o prefeito Rufinho brincando fofinho um abraço presidente Henrique muito obrigado pela presença Alexandre está aí Alexandre 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 não senhor não vem um abraço muito obrigado bom dia obrigado Pereira boa tarde a todos e vem aí o programa Libertador e nós voltamos na outra oportunidade obrigado pastor Reinaldo e até amanhã à noite aqui na nossa rádio um abraço boa tarde